Fala, galera! Conrado na área pra mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão por aí? Eu tô tudo bem por aqui, rapaziada. Seguinte, trazendo mais um vídeozão novo, hoje falando novamente da minha casa. Porém, hoje é sobre a mobília, rapaziada. Sim, já entrei pra dentro de casa, já tô comprando as coisas, falta muita coisa chegar, mas hoje chegou, vai chegar, né? Tá chegando uma coisa muito importante, que é uma das coisas, foi um dos investimentos maiores que eu fiz aqui em casa, que foi a geladeira, o frigorífico, né? Que em Portugal fala frigorífico. Então, rapaziada, vocês lembram daquele vídeo anterior que eu tava pesquisando o preço, queria comprar uma geladeira americana, valor um pouquinho mais alto, enfim. Mas eu queria ter uma, né? Queria possuir. E eu comprei. Tá chegando, os caras já me ligaram, disse que tá chegando em torno aqui mais ou menos de... Mais uns 15 a 20 minutos, já tá chegando aqui em casa. E não foi só a geladeira, não. Foi a geladeira, televisão, máquina de lavar e micro-ondas, beleza? E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, principalmente a geladeira, né, rapaziada? Então, ó, antes de qualquer coisa, só pra não perder o costume, se liga na vinheta e bora pro vídeo. E é isso, meus amigos, por aqui já chegou a encomenda. Só pra ir praram trazer na vinheta agora. Processinho. Geladeira, máquina de lavar e televisão. Só as três coisas. Olha o tamanho da geladeira aí. A bicha é grande, hein? A bichona é grande, dá trabalho E aqui ela vai vir pra cá Cozinha já tá toda pronta Esperando, tem umas coisinhas ali O micro-ondas também que já veio agora Tá na caixa, vai ser colocado lá E a geladeira vai ficar aqui Exatamente nesse ponto aqui, já tem o cantinho dela ali Cozinha tá toda arrumada já Já tá funcionando o fogão Já tem gás, já tem tudo Forno Exaustou, tudo funcionando Tá tudo cheio de coisa de alza armada Falta só vir ali a geladeira pra aquele lado Tudo prontinho, a Valentina correndo pra ler Minha filha, a gente já tá aqui em casa pessoal Já tá morando, tem algumas coisinhas só finalizando Mas a gente já tá vivendo dentro Sofá, tô esperando chegar Logo mais vai chegar, sem chegar também vou trazer um vídeo Pra vocês mostrando qual sofá que eu comprei Falei pra vocês lá no vídeo Porém, ver qual é É melhor, né? Então assim que chegar eu vou também trazer um conteúdo sobre isso Mostrando o sofá pra vocês A televisão vai ficar aqui Né? Olha lá A geladeira como é grande É uma Geladeira americana, né? Da LG E a televisão Rapaziada que vai ficar aqui É uma TV de 75 polegadas É grande A bicha é grande Esperar os rapazes trazer tudo Deixar tudo prontinho ali E assim que eles deixarem tudo pronto no canto Eu vou voltar pra trazer pra vocês Vamos ver aqui como é que tá aqui A TV E a máquina de lavar Tudo Tudo, 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 tudo Rapaziada Tudo da LG Gosto muito da marca LG Nunca tive problema E sempre Tanto lá no Brasil também gostava de comprar Quando eu tava lá em Leiria também No apartamento Só comprava da marca da LG As minhas coisas E aqui não vai ser diferente A minha outra televisão que eu tenho De 65 polegadas Que era da sala Agora vai pro meu quarto Também é da LG Então eu não quis trocar de time, né? Time tá ganhando no semestre Aquele velho ditado Rapaz, deu um trabalhão Mas entrou, né? Máquina de lavar A televisão Aqui que eu vou mostrar pra vocês a televisão Já botei aqui no quarto Porque eu não vou botar agora no canto 75 polegadas, meu amigo Grande, viu a bichona? Logo mais aí tá lá na sala Essa pode deixar cá Isso Porque também não vai ser colocado no canto agora, não Tudo pronto, meus amigos Tudo bagunçado aqui Máquina de lavar a gente não tirou Essa máquina Ela tem quantos quilos? Até me esqueci Tá aqui, ó Nove quilos Né? É aquela que eu mostrei pra vocês lá naquele vídeo Que eu assisti lá Quando eu fui mostrar a geladeira que eu ia comprar E a máquina Já tá aqui no canto da LG Geladeira já tá no canto ali Os meninos tiraram da caixa Já botaram no canto Porém, só pode ligar ela Deixa eu fechar aqui Pra tirar a iluminação Ó, o caminhão Os caras lá indo embora Pra tirar essa luz Ó Porém, eu só posso ligar ela Amanhã de manhã Eles falaram Por causa do transporte Ela ficou rodando, né? Que eles ficam fazendo entrega E não pode ligar ela agora Ó, tá tudo aqui ainda com plástico Depois eu tiro o estudo Todo novinho Mano, que dá gosto, hein, véi? Água na porta Gelo na porta Tudo aqui E tem essa outra coisa Que eu acabei me esquecendo O que é, rapaziada Eu sei que aqui é gelo Aqui é água E aqui eu me esqueci Depois eu falo pra vocês Essa aqui, quando ela tá ligada Ela tem a porta de vidro Aí quando dá dois toquezinhos aqui, ó Aí acende Mostra o que é que tem dentro É top, rapaziada Essa aqui é top de linha da LG Dez anos de garantia Pra vocês terem ideia Essa geladeira tem Uma geladeira dessa, rapaziada Custa Dois mil e tal euros Aqui em Portugal No Brasil, uma geladeira dessa Vai pra dezesseis mil Dezessete Depende da loja que você vai comprar É uma coisa cara Mas é tipo assim Como é uma casa nossa A gente quis fazer esse investimento Eu gosto de ter todas as minhas coisinhas Tudo bonitinho Então eu fiz esse investimento E não tô arrependido Gosto muito Da mesma forma também A televisão Que eu mostrei pra vocês Tá lá no quarto Guardei 75 polegadas Aqui ainda vai passar mais Uma mão de tinta na sala E depois aqui Eu vou colocar ela na parede O sofá logo mais vai vir pra cá Né Assim que chegar o sofá também Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando E logo mais a sala já vai estar Toda prontinha A cozinha já tá toda pronta Né Se tá faltando micro-ondas Tá ali O micro-ondas tá ali E ele vai ficar aqui na parede Né Pertinho da Da geladeira Vai ter só um espaçozinho Diferença Ele vai ficar ali na parede Que eu quero colocar ele no alto E o legal é porque Também é da LG Da LG A cor dele também É da mesma cor da geladeira Que eu comprei justamente pra combinar Cara Tá linda essa cozinha hein rapaziada Tá top de verdade Alguns momentos depois Bom meus amigos Já no dia seguinte Né No vídeo é assim Acontece tudo muito rápido A gente já ligou a geladeira Já pode ligar né E fizemos as compras As primeiras compras aqui de casa Coisas essenciais Como frutas Legumes É Carne Ovos Bebida Água Pizza De micro-ondas Micro-ondas não né De forno Também comprei aquela Fryer rapaziada Comprei essa fryzinha Marca branca Ela é simplesinha mesmo A gente comprou mais pra tipo Fritar batata É A gente não quer usar muita carne nela Sabe Mas é fritura tipo Batata frita É Que mais Thalita Tipo Aqui tá mostrando Tem uns salgados também Que mostram Que vendem no pingo doce Né Nos mercados Que é tipo um coxinha É Que esse aqui também É como se fosse empanado de frango Só que esse aqui é empanado de peixe Tá vendo A gente quer usar na e-fryer Pra não precisar usar óleo Principalmente por causa das crianças Entendeu Mas é interessante Por que cara Eu comprei esse micro-ondas E ele também faz Esse aqui já é da LG É o micro-ondas que ele já faz Ele faz forno Ele também faz É fry né E faz o micro-ondas Normal Ele é 3 em 1 Entendeu Mas enfim Vamos ver Depois também vou experimentar ele E esse micro-ondas Eu comprei essas braçadeiras Por que Porque eu quero colocar ele na parede Eu quero que ele fique bem ali ó Entendeu Do ladinho Da geladeira E vai combinar muito Primeiro por causa da marca né Que é a LG E como fica a ponta da minha marca Mas ela fica ali bonitinho E a cor também Que eu comprei Na mesma cor da geladeira A geladeira aqui ó Já tá ligada Né A gente já ligou Dado um estoquezinho Ela já acende Tá vendo Não tem nada dentro ainda Porque a gente vai colocar Agora Então a gente vai começar A fazer esse procedimento Agora rapaziada Depois Eu vou mostrar pra vocês Quando já estiver tudo pronto Tá vendo Ele apaga Fica normal Né Aqui são 3 opções na porta Que eu descobri É água fria né No caso água natural Depois água gelada E o gelo Quando você quiser Tirar gelo Né Mostrar pra vocês aqui ó Onde fica aqui fazendo O gelo Entendeu Tá vazia ainda A gente acabou de ligar E vamos colocar as coisas Já tem ali É Aqui é onde eu coloco a água A gente já colocou a água Né Eu acho que agora Ele vai demorar um pouquinho Tá até fazendo Tá pitando aqui Não sei porquê Mas tá indicando aqui Que tá menos 18 Nessa parte aqui né Da geladeira E na parte do freezer Tá menos 3 Não na verdade Tá 3 né 3 graus Enfim Acabei de ligar Tem que esperar um pouco Aí pra ela gelar É muito top rapaziada E quando não quiser Abrir toda a porta Só vem aqui E abre sua parte de cima Pra tirar o que precisar Entendeu E essa parada De dar só o toquezinho Nela É Pra ver o que é que tem dentro Que você Dá o toque Ela vai abrir Antes de pegar O que tá dentro Você vai saber O que tem lá Entendeu Aí você abre e pega Rapaziada Tudo pronto Tudo no jeito Olha isso Que top hein rapaziada Olha isso mano E ela Demora um pouquinho Ela apaga E aí quando dá Dois toquezinho Aqui é o seguinte Você chega Dá dois toquezinho Vê o que é que você quer pegar Pra não perder muito tempo Quando a geladeira estiver aberta Entendeu Já sabe Vem aqui E abre só a parte de cima E pega o que você quiser Tá ligado Ó Bonitinho Tudo arrumadinho A gente fez aqui Pra deixar esse vídeo top Pra vocês Vai montar sempre assim E se quiser Pode abrir Por inteira Se não quiser abrir Só a parte de cima Tá vendo Tudo organizadinho A gente botou ali Um champanhezinho top Um espumante Tudo organizadinho ali Os da noite das crianças Pizza Tem muita coisa Que a gente vai comprar ainda A gente comprou só Algumas coisinhas agora Rapaziada Pra manter aqui Já na geladeira A gente precisa também Por causa das crianças Tem muita coisa ainda Que vai ser organizada Que não precisa Ficar dentro da geladeira E logo mais tarde A gente vai estrear aqui Essa é fry Vamos Colocar aqui Pra Pra grelhar Grelhar não Assar uns Empanado De peixe Pra experimentar ela Mas é muito topzinha também Vai rapaz É marca branca Mais simplesinha Mas a gente comprou Como eu falei pra vocês Essa aqui Somente pra Fazer essas coisas Essa empanado Batata frita Até aqui Vou mostrar pra vocês Aqui já É o freezer Tá ali Empanado de frango Não Ali é carne Carne Depois Tem ali batata Empanado de peixe Aqui é só Batata Batatazinha Já cortada É só botar lá Na E aqui Batata frita Entendeu Só Já vem tudo cortadinha Tudo bonitinho É só botar na e-fry Prático né rapaziada Essas coisinhas A gente já Adianta Deixado desse jeito Aqui a gente Pode abrir o quanto quiser Tem essa parte aqui Do gelo E da água Depois vou experimentar Água na porta Cara Falar nisso Eu vou experimentar agora Tem um copo aí Tá ali Tem uma qualquer copo aí Experimentar Já é pra tá saindo água Ó Deixa eu ver aqui Toca assim Tá luzinha Tá acesa no gelo Entendeu Tem muito Ó pronto É só um toquezinho Ele muda pra água Tá Tá Agora vamos experimentar Então você tá puxando Aí rapaziada Águazinha Na porta Deixa eu ver se essa água Deixa eu ver se ela é gelada Ainda não deu tempo de gelar Né Mas eu acho que Essa aqui tá natural Aqui vamos ver Acho que não deu tempo ainda Vê rapaziada Deu há pouco tempo Eu acho que seja gelo Ou alguma coisa do tipo E não deu tempo Por isso não tá saindo Depois eu volto a mostrar Pra vocês lá no Instagram Então quem não me segue No Instagram Vai aparecer pra vocês aí agora Que eu mostro tudo lá Na história Beleza Quando já der tempo Fazer o gelo Esse outro aqui Que eu ainda tô em dúvida Eu não sei o que é Então Eu vou mostrar tudo pra vocês Lá no Instagram Beleza Tá top rapaziada Agora vamos terminar De organizar aqui a casa Tem muita mobília chegando Como eu falei Tá ali a máquina de lavar A gente vai instalar ela amanhã Comprei a TV de 75 polegadas Que tá guardada lá no quarto Beleza E logo mais Eu venho trazendo novos Vídeos pra vocês Enfim meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mano Que geladeira hein velho Que frigorífico Como diz aqui em Portugal Cara Espetacular Realmente é um investimento Muito alto Eu sei que vai ter gente Já me criticar embaixo Ah pra que tanto dinheiro Na geladeira Rapaziada Eu comprei minha casa nova Tô muito feliz E quero deixar ela Cara Exatamente como eu sempre sonhei Tá ligado Eu acho que todo mundo Não tem esse sonho A gente comprar nossa casa própria Colocar uma mobília de qualidade Uma coisa boa Que agrade a gente Uma coisa que a gente sonhou Que eu acho que todo mundo sonha Ter sua casa própria Uma casa do jeitinho que você quer Com a mobília bonita Do jeito que você gosta E cara Eu tô trabalhando pra isso Entendeu Eu e minha esposa A gente tá trabalhando pra isso Então O que a gente puder fazer O que a gente puder possuir A gente vai lutar por isso A gente vai buscar Então tipo assim Pra quem envia uns críticos Falar Ah toda geladeira faz o mesmo efeito Rapaziada É gosto Então tipo assim Tem gente que gasta dinheiro Com outras coisas A gente gasta dinheiro Com as coisas da nossa casa Que a gente gosta Beleza Então comenta aí embaixo Diz o que vocês acharam do vídeo Se você gostou Deixa o likezão pra fortalecer Comenta aí embaixo Deixa o feedback Eu tô sempre respondendo todo mundo Beleza E rapaziada Pra quem não me segue Lá no Instagram Twitter TikTok Facebook Vai aparecer tudo pra vocês Aí embaixo agora Beleza Rapaziada Outro favorzão Se inscrevam Desculpa Se inscrevam aqui no canal Beleza Porque muita gente acompanha os vídeos A gente tem muita visualização Porém A galera se esquece Se inscrever Não custa nada Não paga nada É só vir aqui embaixo Apertar esse botãozinho vermelho E a gente tá batendo Quase 60 mil Aqui no YouTube Fechou? Rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Até a próxima Tamo junto Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL